Pois é, moçada Que não pulisse Você puliu, assanhou Essa menina quando se assanha Ela faz sucesso, ela dá um show Ela me diz, ela me diz Que vai subir no palco pra fazer triptis Ela me diz, ela me diz Que vai subir no palco pra fazer triptis Ela me diz, ela me diz Que vai subir no palco pra fazer triptis Vai! Ela me diz, ela me diz Que vai subir no palco pra fazer triptis Olha a gata bonita que vem aí Diga você! Quero ver todo mundo a pode Olha a gata bonita que vem aí Diga você, meu filho Quero ver todo mundo a pode Ela samba chamando você Quero vir! Tira o bostier Ela samba segurando o tchan Segure, meu filho Tira o sutiã Ela samba pegando um biquinho que da lice Ela tira o shortinho Ela samba com a mão na bundinha Não volte não Faz que tira a calcinha Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Deu uma, deu duas, deu três horas da manhã Companhia comendo no centro Deu uma, deu duas, deu três horas da manhã Companhia comendo no centro Diga! Ele disse que não bulisse Você buliu a senhor Essa menina quando se assanha Ela faz sucesso, ela dá um show em cima Ele disse que não bulisse Você buliu a senhor Essa menina quando se assanha Ela faz sucesso, ela dá um show Ela me disse Ela me disse Que vai subir no palco pra fazer estreptiz Olha a gata bonita que vem aí Quero ver todo mundo aplaudir Olha a gata bonita que vem aí Vinha! Quero ver todo mundo aplaudir Ela samba chamando você O quê? Tira o poste Ela samba segurando o chan Como é que é deliciosa? Tira o surte Ela samba pegando o bico Cuidado, minha filha Ela tira o shortinho Ela samba com a mão na bundinha Eu nem quero saber Mas que tira a calcinha Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Tira! Tira! Tudo que é bonito é pra se mostrar Vai! Jogaduro, meu filho Agora é o esquema de dois e um Você vai ou não vai? Arrebenta! Tá chegando pra brincar Todo mundo vai gostar É tão fácil de aprender Companhia mostra pra você Tá chegando pra brincar Todo mundo vai gostar É tão fácil de aprender Companhia mostra pra você O machista é gostoso, é gostoso demais Essa dança castiga o rapaz É uma na frente e a outra atrás Desse jeito machuca o rapaz O machista é gostoso, é gostoso demais Essa dança castiga o rapaz É uma na frente e a outra atrás Desse jeito machuca o rapaz Vai! É a dança do machista É a dança do machista É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche Como é que é? É a dança do machista É a dança do machista É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche Lê, 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 o O Bahia foi quem temperou Lê, 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 o O Brasil vai gostar do sabor É a dança do machista, é a dança do machista É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche É a dança do machista, é a dança do machista É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche Pois é gatinha, pode vir você, as suas amigas Que dá pra todas, aqui chega o traste de salame Calabresa, presunto, tem queijo, tem tudo Até um alfacezinho pra incrementar Tá chegando pra ficar, todo mundo vai gostar É tão fácil de aprender, o Bahia mostra pra você Tá chegando pra ficar, todo mundo vai gostar É tão fácil de aprender, o Bahia mostra pra você O machista é gostoso, é gostoso demais Essa dança castiga o rapaz É uma na frente e a outra atrás Desse jeito machuca o rapaz O machista é gostoso, é gostoso demais Essa dança castiga o rapaz É uma na frente e a outra atrás Desse jeito machuca o rapaz É a dança do machista É a dança do machista, é um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche Deixa de ousadinha minha filha Falei que dá pra todo mundo, relaxe, fique calmo, a guitarra tá mais no pai É a dança do machiste, é a dança do machiste É um homem no meio com duas mulheres fazendo um sanduíche É a dança do machiste, é a dança do machiste É um homem no meio com duas mulheres fazendo um sanduíche Essa é a companhia do pagode lançando a dança tão, Dinha Você vai na frente e eu vou atrás, vai! Eita menina louca, eita menina assanhada Olha a cara dela, olha a cara dela, olha a cara dela, olha a cara dela Eita menina louca, eita menina assanhada Olha a cara dela, olha a cara dela, olha a cara dela, olha a cara dela Já dançou o tchan, pegou no cabelinho do menino Foi na boquinha da garrafa que ela conquistou seu primo Agora na dança da onde eu vou atrás, como é que é? Mexe mais, mexe mais Vou na dança da onde Vira, iha, 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 iha Bote a mão na cabecinha, bote, minha delícia Vira, iha, 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 iha Bote a mão na cintura, e aí você conhece Vira, iha, 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 iha Balançando a fundinha Vou na dança da ondinha Bote a mão na cabecinha Bote a mão na cinturinha Deixa eu junto com você, peraí minha filha Balançando a bundinha Jogador! Pois é, amiguinha Bem que eu saquei que você é uma amiguinha danada Você conseguiu encantar o Brasil Agora o louro atrevido Vou passar essa amizade exclusiva pra você Jogue duro que é só você e mais ninguém Já dançou o tchan, pegou no cabelinho do menino Foi na boquinha da garrafa que ela conquistou seu primo Agora na dança da ondinha eu vou atrás Diga aí minha filha Mexe mais, mexe mais Mexe mais, mexe mais Mexe mais Vou na dança da ondinha Ia, 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 ia Bote a mão na cabecinha Móis deliciosa Ia, 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 ia Bote a mão na cinturinha Agora é você, meu filho Ia, 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 ia Vou na dança da ondinha Ia, 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 bote a mão na cabecinha Ia, 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 bote a mão na cinturinha Isso Ia, 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 balançando a pontinha Ia, 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 balança, balança mais um pouquinho, vem Ia, 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 isso, que delícia Agora vem todo mundo comigo aqui, ó Bota a mão na cabecinha, isso Vai descendo passenger comigo, agora na cinturinha, minha feira Pois é, agora bota a mão no joelhinho e vai agachando, agachando, agachando até o chão Pois é, por aí, vai mais um pouquinho Sou do coco da Bahia, nego, sou da terra da alegria, nega Sou do coco da Bahia, nego, sou da terra da alegria, nega Ah, comigo não problema Ah, comigo não problema Ah, comigo não problema Ah, comigo não problema Que te canegos, que do bala, do papo, chiqui, chiquinha, cunha, com a museia morena Sacana é cana da bandeira americana, que tem dente chupacana, que não tem como eu parar Que te canegos, que do bala, do papo, chiqui, chiquinha, cunha, com a museia morena Sacana é cana da bandeira americana, que tem dente chupacana, que não tem não vai chupar Quem não tem não vai chupar Ai, quem não tem não vai chupar Oi, quem não tem não vai chupar Ah, comigo não problema Ah, comigo não problema Ah, comigo não problema Ah, comigo não problema Vamos do quebra, quebra, quebra Vamos do quebra, quebra, quebra Vou tocando trelelê, alisando a poçanha Que beleza ver você se assanhando no manguar Vou tocando trelelê, alisando a poçanha Que beleza ver você se assanhando no manguar Quebra, maninha! Tô quebrando! Quebra, gostoso! Vou quebrar! Quebra, maninha! Tô quebrando! Quebra, gostoso! Vou quebrar! Vai descendo devagar! Vai descendo devagar! Eu também estou aí! Vai me abrir a canadinha! Eu tô aí! Bote a mão no Bacubaco! 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 Tira a mão no Bacuri! Oi, oi, oi! Bota a mão no Bacubaco! Oi, ai, ai! Tira a mão no Bacubaco! Oi, oi, oi! Bota a mão no Bacubaco! Oi, ai, ai! Tira a mão no Bacuri! Oi, oi, oi! Bota a mão no Bacubaco! Oi, ai, ai! Tira a mão no Bacuri! Oi, oi, oi! Bota a mão no Bacubaco! Oi, ai, ai! Tira a mão no Bacuri! Você sabe o que é Bacubaco, minha filha! Uma coisinha tão fofinha, deliciosa e pequenininha! Você nem imagina! Aaaaaah, comigo não, Bacuri! Tá tudo certinho com você, minha gatinha! Comigo não, Bacuri! Aaaaaah, comigo não, Bacuri! E com a companhia no parroga! Comigo não, Bacuri! Aaaaaah, comigo não, Bacuri! Vem, meu amor! Vem comigo! Aaaaaah, comigo não, Bacuri! Pois é, rapaziada, já dançamos na boquinha da garrafa Agora vamos deixar a garrafa pro lado e cantar a língua da cantibiriba Qualquer palavra serve, pode inventar, amiga, é Só tem que rimar de cima Vamos lançar a língua da cantibiriba Vamos lançar a língua da cantibiriba Qualquer palavra serve pra brincar Qualquer palavra serve pra rimar Diga! Qualquer palavra serve pra brincar Qualquer palavra serve pra rimar Brilhou o sol Cantibiriba Vamos à praia com o bromejador Cantibiriba Toma goró Cantibiribof Na garrafinha, peça e lourinho Cantibiribinha Com melã breta, cuidado com você Cantibiribreta Galinha assada, que delícia Cantibiribada Olha a burro, cuidado meu filho Cantibiribof Cantibiribaba Cantibiribaba É a língua endurecer Companhia do pagode Vem chegando pra ensinar Companhia do pagode Vem chegando pra ensinar A dança da cantibiriba Todo mundo vai dançar Vai, vai, vai Todo mundo vai dançar Vai, vai, vai Todo mundo vai dançar Mão no joelho, acompanha os movimentos Cantibiribelho Bum, bum pra trás Ai Cantibiribax No cachorrinho Vem Cantibiribinho Uma baixadinha Ai Cantibiribinha Poxa, que rebeleixo Cantibiribixo Quebra o chicote, quebra do nada Cantibiribox E vai subindo Sobe, donaquinha Cantibiribento Nesse rala-ralapé O dia amanhecer Vamos cantar A língua da catibiriba É Vamos cantar A língua da catibiriba Qualquer palavra serve pra brincar Qualquer palavra serve pra brincar Qualquer palavra serve pra brincar Deixa comer Vem calorinha Cantibiribinha Traz a morena Cantibiribena E a mulata, cativiri bata Chama a Raimunda, olha a rima, cativiri bata Neguinha linda, deliciosa, cativiri bata Segura a tcheca, olha lá minha filha, cativiri beca Olha o negão, cativiri bão Nessa dança gostosa vai descendo até o chão Companhia do Pagode, vem chegando pra ensinar Companhia do Pagode, vem chegando pra ensinar A língua da cativiri bata Todo mundo vai cantar Vai, 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 todo mundo vai cantar Vai, 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 todo mundo vai cantar Adeus, adeus, já fui Cativiri bata Chegou a hora, que hora é essa? Cativiri bata Eu vou pra casa, fique calma Cativiri bata Com minha nega, ai Cativiri beca Rodibuzo, bibi Cativiri bata Fazendo terra de leve Cativiri bata No ieco, ieco, olhe Cativiri bata Segura esse tchan, que amanhã tem muito mais Agora vamos entrar na ginga É a Companhia do Pagode swingando com vocês Vai, bacana Cai na dança Vai, bacana Deixa o corpo leve e solto Vai pra lá e vem pra cá Bate, 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 bate o queixê Bate, 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 bate o queixê Lá na praça tem panfaga, é quem diz trovador Casamento da viola, com a voz do cantador Quente comigo, desce comigo Quente comigo, desce comigo Tem rua Maria, tem procissão Tem batismo na igreja, tem padre, tem sacristão Tem rua Maria, tem procissão Tem batismo na igreja, tem padre, tem sacristão Quando companhia passar, quero ver você balançar Bailar, deixa a música te levar Deixa a música te levar Deixa a música te levar Bate, bate, quero mão do coro, quero beijo ao tecer Bate, 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 bate o queixê Bate, 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 bate o queixê Lá na praça tem panfaga, é quem diz trovador Casamento da viola, com a voz do cantador Cante comigo, desce comigo Cante comigo, desce comigo Tem rua Maria, tem procissão Tem batismo na igreja, tem padre, tem sacristão Vai! Tem rua Maria, tem procissão Tem batismo na igreja, tem padre, tem sacristão Quando companhia passar, quero ver você balançar Bailar, deixa a música te levar Deixa a música te levar Deixa a música te levar Que swing gostoso, que gigado delicioso Daqui a pouco a gente se encontra na praça, meu tezão É só alegria! Pois é, compadre Vamos fazer um sanduíche misto Com companhia no pagode Macarena Diz que tem, que o povo vem É só alegria! Vem comigo! Jogador Maca, essa é pra nós dois, minha filha Vem, sepa! Baile teu corpo, alegria Macarena Mexe balança no swing que me queima Baile teu corpo, alegria Macarena Ê Macarena Vem comigo! Baile teu corpo, alegria Macarena Mexe balança no swing que me queima Baile teu corpo, alegria Macarena Ê Macarena Macarena é uma dança diferente Que remexe e alucina toda a gente Que enlouquece com seu toque tropical Tem uma dica sensual Macarena Macarena, Macarena, Macarena Me envolve no seu corpo que me queima Macarena, Macarena, Macarena Dança essa dança Macarena Baile teu corpo, alegria Macarena Mexe balança no swing que me queima Baile teu corpo, alegria Macarena Ê Macarena Vem! Vem! Baile teu corpo, alegria Macarena Mexe balança no swing que me queima Baile teu corpo, alegria Macarena Ê Macarena Macarena é sonhar com você Vem dançar até o amanhecer Vem viver no espaço pro tu ar Vem pra ver o sol raiar Macarena, Macarena, Macarena Me envolve no seu corpo que me queima Macarena, Macarena, Macarena Dança essa dança Macarena Vai! Vamos fazer agora uma Macarena diferente Macarena com a dança do bumbum Vamos juntos? Bota as duas mãozinhas no joelho e desce comigo Isso! Vamos nessa! Pro lado, pro outro Agora vem até embaixo Todo mundo mexendo É por aí Joga duro minha filha Em cima! Vai! Baila teu corpo, alegria Macarena Mexe balança no swing que me queima Baila teu corpo, alegria Macarena Ê Macarena Macarena é uma dança diferente Me remexe e alucina toda gente Me enlouquece com seu toque tropical Tem uma ginga sensual Macarena, Macarena, Macarena Me envolve no seu corpo que me queima Macarena, Macarena, Macarena Dança essa dança Macarena Baile teu corpo, alegria Macarena Mexe e balança no swing que me queima Baile teu corpo, alegria Macarena Ê Macarena Baile teu corpo, alegria Macarena Desce, desce, desce que desce que desce Baile teu corpo, alegria Macarena Boile teu corpo, alegria Macarena Sobe, 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 sobe Baile teu copa, alegria, Macarena Ei, Macarena Baile teu copa, alegria, Macarena Mexe balança no suíço e quem me queima Baile teu copa, alegria, Macarena Ei, Macarena Vamos lá, Macarena, minha delícia Jogue dura agora, minha filha, que é só alegria O que é só alegria